Música 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 Saltinha ali, prometendo que vai pegar um pacu. Não sei não, hein? Música Música E está comendo bem no milho, viu moçada? Bem mesmo. Música 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 Agora a pouco peguei um pãozinho aqui. Música E o tia pegou uns três com a bagria, ó Quieto ali, coitado Depois daquela do pacu Lá, que ele... Música Aquele meio que ele enganou mesmo, hein? Música Rapaz Ele Baixou a cabeça, esgureceu E eu vou aqui, enquanto eu filmo o tchê, solta o bichinho, isso aí. Ó, catou, ó. Ó, já catou. Tá vendo, ó? Não sei se o milho tá ali ainda, mas deve tá. Ó, catou de novo. Aí, ó. Ferrou. Briga grande, né? Vou pôr ele aqui na flor d'água. Não é piauzinho. Esse aqui pode ser até um piauçu, ó. É piauçu. Esse aqui vai ser piauçu. Tá brigando muito. Nossa, é piauçu. Piauçu. Até o piauçu tá entrando aqui na beirinha do barco, brincando, a linha curtinha. Olha, ó lá. Olha só. Veja, piauçu. E bonito, hein? E bonito. Nossa. Aí. Ó aqui. Vou levantar aqui mesmo. Se ele abrir o anzão... Ó, dá uma olhada. Que bonito. Olha só. Grande mesmo, aqui na beirinha. Tá lá o tchê, ó. Carro de inveja. Eu soltei a guarinha, meu irmão. Ha, 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 ha. Alô, que beleza! Parabéns, padre! Mais ou menos. Isso tá passando ar mal, hein? Você tá com medo de puxar, né, Tchê? A raia, né? Ah? Ah! Toma vergonha, Tchê! Ah, pai do céu, hein? Olha! Ah, não! E esse desse aí não pega fácil, não viu, não? Foi lá pra isso aí! Foi lá pra isso aí! O que que nós vamos fazer hoje, Tchê, agora? Vamos fazer um jurasquinho lá naquela sombra lá, e aí tomar uma cervejinha e eu vou pegar um pacu lá, vou mostrar pra vocês como é que lá tem pacu. E nós já soltamos peixe hoje, só que não filmamos, mas aqui ainda tem uns peixinhos lá embaixo está o compadre mineiro, o pessoal lá escondidinho. Só pirapitanga, o pacu ele fica aqui ó, daqui a pouco cê vai ver a varinha ó, hum meu Deus do céu, pensa no tanto de falação ontem compadre, só eu que pego o pacu, a varinha tá armada ali, olha que figueirono ajeitado aqui atrás, dá olhando. Que não souber fazer direito as coisas, tá ferrado hein. Pô, aqui é um gaúcho, não é Mato Grossense que não sabe queimar a carne, nem sabe assar a carne. É. Nunca comi queimar só uma carne na casa dele. Ainda bem que eu não sou Mato Grossense, eu sou Sul Mato Grossense. Você sabe o pessoal do Sul, tudo sabe essa carne. Os Mato Grossense, ó, os Mato Grossense sabem essa carne também tá. Agora não adianta velho. Não, mas o gaúcho é diferenciado. Você falou do Mato Grossense, eu sou Sul Mato Grossense. Não, mas o... Entendeu? O Mato Grossense sabe essa carne também. Só que o gaúcho tem uma diferencinha, entendeu? Não sei. O Miguel faz dois dias que não toma banho. Quando ele vem comido, ele tem medo d'água. Vai acabar, viu? Nem de rio ele toma banho, você quer saber. Pelo menos fogo o cara sabe fazer aqui, mas fogo sabe. Até o fogo o cara é diferenciado. Olha lá, de quem que é o equipamento? Olha o equipamento de filé, hein. Acende num palito de fósforo, tá? Rapaz, um calor desse, uma seca dessa. Você não conseguia acender um fogo, meu amigo. Falar pra você. Um palito de fósforo acende o fogo. Mostra aí a carne do meu, presente do meu amigo Aguinaldo ali. De Penápolis. Ah, é? Aqui ó. Aguinaldo de Penápolis. Ó, Aguinaldo. Aqui é temperada por um gaúcho, hein. Vai. Vai, ó. Vai. 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 Música Pois é, compadre, ainda bem que você chegou, porque estava duro de ficar aguentando esse gaúcho sozinho aqui, não está fácil não, não está fácil, olha aí, pegou bonito, olha lá, o caranguejo pegou no maior, está vendo? É, mas é na boca ali, porque aqui não pegaram mais nada não. Não, mas lá estavam puxando, ele tem que sair de lá, né? É, mas vocês não eram para sair dali. Mas é que o sol ninguém vai... Ô, ô, padre, não é de sair dali, velho, é lugar. Tranquilo? Tranquilo igual um grilo. Eu tenho que fazer tudo no barraco, sabia? Ah, o papai, liga para a conversa dele, pote. Ele é só um peixe, ontem fritou um peixe, só, mais nada. E o churrasco? Ó, ó, por que que tem esse churrasco? Porque eu tenho a carne. Ó, eu não gostei muito desse lugar aqui não, porque ele está muito escorregadinho aqui. Tá, papai, tá mesmo. E quem vai tomar banho hoje? Pega uma espuma dessa aí para mim, por favor. Caneta azul. Não, compadre, dá uma olhada do tanto de cerveja que eu trouxe. Azul caneta. Não, olha aqui. O padrão é o tanto de cerveja aqui que tem nesse esopor. Ô, mas cadê a cerveja? Cadê a cerveja que eu trouxe? Vai de lata aí, ó. Vai de lata. Olha lá, quatro latinhas lá dentro do barco, padre. Quatro latinhas lá dentro do barco. É que eu trouxe seis latinhas só. Mole. Não, né? Seis latas. Aí, Miguel, quer cerveja? Como que eu vou tomar cerveja desse jeito? Carre de cano, cerveja. Aí, ó. Eu trago cerveja para mim, Miguelão, não bebe cerveja. Não precisa ser bocudo assim também, não. Não, ainda é bocudo ainda por cima. Rapaz. Pô, tia, vai queimar. Tá pegando fogo. Tá, compadre, pode continuar. Isso aqui eu vou... Só é... Ó, o cara é o assador de carne, compadre. Do Rio Grande, que assa a carne. De Angus aí, o cara tá desperdiçando o filé do Angus ali, ó. Pode ver ela cair. Ó, de Penapos. Penapos, meu bem que é Guinaldo. Então, ó. Né? Primeira vez que eu vou comer Angus. Eu também. Eu só come assim também. E ele diz que se trocou pela picanha, velho. Isso aqui, você tem ideia? Ó, mas o Angus, é... A carne do momento é o do Angus. Aí eu não conhecia. Eu fui conhecer através dele, que eu tô um burro que não sei nem o que falar ainda. Só que isso aí não é pra qualquer um não, compadre. E o Cê é sabido, compadre. Porque eu não sabia. Eu só fui saber através dele. Porque eu não sabia. Isso aí não é pra qualquer um não. Isso aí custa, ó. É, né? É. O precinho dele é por isso que... Tá escutando, tá vendo, né, Gaúcho? Você tá vendo, né? Por isso que eu tô caprichando aqui, ó. Por isso que não é todo mundo que conhece, compadre. O preço dele não é muito acessível, não. É, então. E não é todo lugar que tem também, não. E o Aguinaldo vai ficar com tete ver isso aqui, ó. Aí, meu amigo Aguinaldo, ó. O mesmo já trouxe cortadinho? Não, ele trouxe no... Quem fez aqui, ó. Ó, ó. Compadre, ele disse que trabalhou na churrascaria. Eu conclu... Mais de 15 anos, mais de 15 anos em churrascaria. Concluindo, concluindo... Ele trabalhou 15 anos em churrascaria. Mais uns 20 fazendo bateria, compadre. Mais não sei quantos anos vendendo queijo. É autoelétrico e disfarçado. E vendendo queijo. E vendendo queijo sei quantos anos. Agora vendendo queijo. O Arnaldinho, o Zenildo, falou. Bicho, se somar o tempo de trabalho dele, ele tem mais de 200. Miguel, Miguel. Tem mais uma coisa aqui, ó. Dando 200 anos de arbol. Ele está aposentado. Mais de 2, 3 anos de motorista de ônibus de conjunto. Ah, meu Deus. O compadre do seu rico basqueiro, que eu vou falar aqui, ó. Já tem mais isso também, ó. Tem mais isso. Motorista. Motorista é, ó. Entrava dentro de Curitiba, lá. Rapaz. Zero sinhais. Rapaz, isso aqui deve ser cada canudo d'água, né? Não, isso aí deve ser trem feio aí, hein. Desce. Ó, buraco vem isso aqui. Imagina quando está cheia, né, papaz? Pois é. A água vem cá em cima. Ó, ó. Isso aqui, ó. Fica um canal aqui. Agora é água de boa. Uhum. E por quê? A parou de vir a água da lagoa que tem ali em cima, entendeu? Até baixou o nível. E aí, o que acontece? O rio estava cheio aqui, ela vai... Quando se abandone, mas quando vir a água de lá, abre o canal aqui, ó. Pegou. Pegou o árvore. Eu não estava... Eu não estou filmando, não. Nem vi. Eu nem vi, papaz. Nessa parte não tem nem jeito de cortar, né, papaz? Não tem nem. Eu não tenho culpa. Eu não estava filmando isso. Ai, Deus do céu. Fez duas piraputanas assadas. Aham. Fez dois pacu prata. Fez uma panela de arroz cedinho. Vou falar para você. Só que no finalzinho do peixe ele ficou salgado. Ficou mesmo. Pouquinha coisa. Ele errou então. Mas, olha, vou falar para você. As piraputangas não sobrou nada. Ainda sobrou um pouquinho ainda lá. Sobrou o quê? Sobrou o seu pacu prata. Vocês pegaram peixe ontem? Ontem pegou muito, papaz. Pegou muito? É. Piauçu de medida sorteia um... Soltar muito o peixe de medida. Ah, porque vai fazer o quê? Que tanto peixe. Hã? Soltei um monte. Tudo no milho. Essa carne aí não pode assar demais. E o churrasqueiro tem que ser bom, porque carne de primeira não é qualquer um que assa não. Não, não é não. Uma das sapotas de costela e colchão duro. Isso aqui, Angus, lá no sul, é o que mais tem. Isso. Quando eu trabalhava na churrascaria lá, ó. Era só isso aqui que servia. Não, é... Com tábua e tudo. Também pesado. Isso. Aí nós fazemos ele de... Vira ele ao contrário. Isso é do gavasse. Tá vendo? É, daí. Coloca aqui, ó. Pra cá mesmo. Aí, ó. Aí, rapaz. Tá vendo que comigo você não se aperta, Gaúcho? Você se aperta comigo? É. Fala. Mas o cara não botou papel toalha, ó. O Gaúcho é diferenciado. Por isso que eu falo pra você que Gaúcho é diferenciado. Boa. Ainda mais Gaúcho, vendedor de queijo. Aí, ó. Motorista de carro de som. Aí, ó. Fazedor de bateria. Tudo. Pega a faca lá, vem tirando aí. Mas é... Tudo ou não. Você vai fazer propaganda de graça pro cara aí. É. Caneta do... Pelo amor de Deus. Ó. Isso aqui é de lá do sul, tá? É, Pati. É o negócio que me cai. Ele que temperou antes, Pati. Se não tiver bom... Muito bom mesmo, hein, Pati. É bom, Pati? Não sei se é a fome que tá demais, mas tá bom mesmo. Hum. Aí, meu amiguinho de nada, ó. Com um pá de mineiro, a gente apreciando a carninha que você deixou de presente aqui. Obrigado, viu? Cortou a pinga. Obrigado, viu, meu amiguinho. Você, ó, tá sentando no douro aí. Me cedeu o banco. Amofada. Agora, esse não pode usar. Esse aqui nós estamos usando pra churrasco. Ó, de boa, meu filho. O melhor churrasco comigo é rápido, não tem muita frescura. Ficou bom, hein? Ah, irmão. Parabéns pro amigo lá de Penápolis, né? Exatamente. Aguinaldo, ó, brigado aí. Supimpa, viu? Eu não conhecia, assim. A carne de Angus. Assim, eu conhecia através dele, né? O pate falou aqui que é a ponta do peito do Angus, né? Realmente, não perde pra picanha em termos de maciez. Carne suculenta. Boa demais. Boa. Isso tudo depende do cara que tá achando. Eu só fiquei curioso com aquele preço dela. O cara que sabe acender o fogo com palito de fossa. E outra coisa. Sabe essa carne? Na lavareda. Não, sim. Só que essa carne aqui, compadre. Ela não tem muito segredo pra assar. É só você não deixar ela queimar e já tá pronto. Mas essa carne não tem jeito pra ela ficar ruim. Você viu, gaúcho? Pelo que eu já vi falar da carne de Angus, né? Olha, meu suaduto até vermelho de ficar em roda churrasqueira aí, meu filho. Olha aí, ó. Pelo que eu já vi falar da carne de Angus. Que é... Hoje é uma carne que tá entrando no mercado aí e que... Não é todo mundo que come. É a primeira vez que eu como essa carne. Aí, ó. E pra mim, se você falasse que era picanha, que era cupim, que era... Que era... Cochão duro, que era... Uhum. Pra mim, eu comi porque você... Eu comi, eu comi. Eu sei que é de Angus porque você falou que é. Mas é... Carne espetacular. É zero. Eu só fico... Eu só fico curioso, compadre. É o preço. É o preço. Vamos voltar pro poço? Fala que eu tô doidinho pra pescar. Resolvendo os problemas. Pode ir, Éder. Pode ir. Como é que eu vou? Vai, travessa aí, nadando aí. Encosta lá no barranco. Vai, tão pertinho, é lá. É, já é. Pode ir. Brigou bastante já, hein, Tietê? Tá pesado esse, hein? Será que não vai ser pra cor? Caramba, hein? Caramba, hein? Levanta não que quebra. Levanta não que quebra. Olha aí, Alfa. Aita, porra. Acabei de pegar um big do piaçô. Só pega o piaçô. Aqui na varinha de bambu. Só na cagada mesmo, né, tia? Nem ele sabia que peixe era. É, já. Não tem como eu filmar, ó. Tô aqui. Mas já peguei uns piaçô brutos aqui na varinha de bambu. Olha lá. Olha o bicho cantando ali. Olha. Você tá escutando, né? Piaçô. O amigo que tem ali. Só nos pacou, hein. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Eu com as câmeras ali, eu acho que eu vou espantar, gente. Eita, lasca. Vamos lá. Vamos lá. Tem um cantinho aqui onde eu tava, o barco desceu. E o Leandro também tá dando no pé lá. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Ah, barulho da água. Vai chuva de gelo, mas calma, né, Tio? Por enquanto, né? E aí, gente. Tchau. 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 E aí, gente.